E aí eu queria convidar agora a apresentar o histórico de Atiz e as ações do CAU entre 2021 e 2023 as arquitetas e urbanistas Maria Elisa Batista e a Daniela Samento. Maria Elisa é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG, doutora em urbanismo pela UFRJ, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas e presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. A senhora Daniela é arquiteto e urbanista, interessada em produzir projetos, soluções, conhecimentos a partir de um olhar crítico sobre a cidade e a sociedade do século XXI, por meio da eco-renovação, quer ajudar a transformar a cidade e a construí-la mais bela, saudável e humana, acredita nas estruturas de trabalhos flexíveis, colaborativas e nas ações em rede, porque nos permite alcançar maior agilidade, eficiência e felicidade nos resultados. Então, chegando aqui na mesa, vocês também têm 25 minutos e também vocês vão ser ameaçadas em alguns momentos por plaquinhas. De novo, eu levei a sério o que a Daniela falou, que não são só 15 anos, eu vou voltar lá para 1960. Então, primeiro, partir desse princípio que todo debate sobre moradia digna, ele deve partir desse princípio de que a habitação não é uma mercadoria, ela é um direito. Isso é uma afirmação óbvia para todos nós, mas ela ainda é necessária. Então, desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reúne, sob esse guarda-chuva, no padrão adequado de vida, o cuidado médico, a alimentação, os serviços sociais e a habitação. E ao lado dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, os direitos à alimentação e ao transporte, o direito à moradia, que só foi incluído em 2000 por uma emenda constitucional, ele compõe esse quadro de direitos sociais que a sociedade brasileira reconhece e exige na nossa Carta Magna. E, como todos já disseram aqui antes, a garantia de um direito, ela depende de políticas públicas que promovam o acesso a esse direito. Mas morar no Brasil, como acabamos de ver na apresentação do colega da Fundação João Pinheiro, é ainda hoje, para milhões de famílias, uma via cruzes individual a ser custeada com parcos e instáveis recursos próprios. E é uma busca improvisada, porque é carente de qualquer assessoria técnica, em territórios desprovidos de mínimas condições urbanísticas e submetidos a todo tipo de violência. Avançamos, mas a estrada é longa e os números não nos deixam distrair. E morar é um ato universal, universal, e por ele nos constituímos como sociedade. Os modos de morar estruturam nossa cultura, nossas prioridades, nossos relacionamentos, e, principalmente, organizam o território e a ele imprimem a lógica do cotidiano. E foi essa compreensão que norteou nossa histórica trajetória de luta pelo direito à moradia, cidade e arquitetura para todos. E esse ano, celebramos os 60 anos do Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, que ficou conhecido como o Seminário Quitandinha, que foi uma pedra fundamental da política urbana e habitacional desenhada no governo João Goulart, e que, com idas e vindas, veio desaguar nos capítulos 182 e 183 da Constituição de 88. E é preciso que a gente celebre a coragem e a proposição dos que se engajaram na redemocratização do país, e, de novo, nos anos de chumbo da ditadura militar e no ar do trabalho da Constituinte, que resultou no melhor que a gente podia ter naquele momento, a nossa Constituição cidadã. Mas foram precisos mais 11 anos de trabalho valoroso até, finalmente, a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, que significou um passo de imenso alcance nessa caminhada, reafirmando os princípios que devem reger as políticas urbanas. Garantia dos direitos à terra, à moradia, ao saneamento, gestão democrática, proteção e recuperação do patrimônio ambiental e cultural, regularização fundiária. E não só isso, como também fornecia os instrumentos necessários e que ainda hoje são inovadores. E outros sete anos se passariam até Lula sancionar a Lei 11.888, a Lei da Assistência Técnica, reafirmando o direito dos mais pobres aos serviços da arquitetura e do urbanismo. Uma história que começa nos anos 70 do século passado, quando um grupo de arquitetos reunidos no SAERGS, o Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul, criou o programa Assistência Técnica à Moradia Econômica, o ATME. Eram Clóvis e o Guefritz, Newton Burmeister, Carlos Fayette, Cláudio Cassatia e os advogados Manuel André da Rocha e Madalena Borges. Nos anos 80, equipes técnicas reunindo arquitetos, advogados, assistentes sociais e engenheiros, assessoraram associações de moradores na construção de conjuntos habitacionais, no sistema de autogestão, em vários estados do país. E nos anos 90, várias cidades criaram leis municipais, antecipando essa lei federal, leis municipais de assistência técnica, articulando movimentos sociais, entidades de arquitetos e engenheiros e universidades, como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e outros. Ganhava força a ideia da arquitetura como direito de cidadão e dever de Estado. No final dos anos 90, a FENEI, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, lançou o EMAL, Escritório Modelo, desenhando um modo de pensar a educação e arquitetura comprometida com o aprendizado no canteiro, na rua, nas comunidades, no contato visceral com a materialidade do nosso trabalho e com a realidade brasileira. Em 2002, o arquiteto Clóvis Hulgen Fritz, então deputado federal, preparou o projeto de lei que, mais tarde, pelas mãos do também arquiteto e deputado federal Zezel Ribeiro, viria a se tornar a lei de atis que conhecemos. Nesse meio tempo, a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2005, vinha a criar as condições institucionais para viabilizar o acesso à moradia digna para as camadas populares. Também em 2005, um Seminário Nacional, organizado pelo Ministério das Cidades e pela FNA, reuniu em campo grande práticas de assistência técnica desenvolvidas por entidades acadêmicas e profissionais de todo o Brasil, sistematizadas numa publicação chamada Assistência Técnica, o Direito de Todos, Construindo uma Política Nacional. Nesse seminário, Clóvis e Zezel, lado a lado com lideranças, estudiosos e assessorias técnicas, afinaram os termos do que viria a ser a Lei 11.888, que seria sancionada por Lula em 2008. Essa lei é um texto que merece ser estudado cuidadosamente e utilizado, porque guarda os critérios, os modos e as possibilidades de nosso ofício cumprir seu ideal, de servir a sociedade brasileira no que ela mais precisa, moradia digna e cidades generosas e equitativas. Em 2010, o IAB, dando seguimento a uma série de publicações, publicou um manual que conta essa história e que resume o que aqui disse. E nele, há um mapa que nos leva a refletir hoje. Esse mapa mostra as áreas das cidades, que eram o campo do programa Minha Casa Minha Vida, à época, e que seriam os vazios urbanos e as áreas distantes. E o campo da Atis, que eram as favelas, as periferias autoconstruídas. Mas hoje, o campo da Atis precisa incorporar os grandes conjuntos construídos naquela época, que estão degradados, esvaziados e que são campo de poderes paralelos. Então, a Atis não se resume mais ao que antes, nem em 2010 imaginávamos, mas ela tem um alcance muito maior. E, nesse sentido, eu quero saudar esse novo modelo do programa Minha Casa Minha Vida, que mostra uma nova compreensão da nossa realidade espacial. Obrigada. Eu vou também ficar ali do ladinho, que vou precisar olhar os slides. Bom, então, na sequência da fala da Maria Elisa, nós vamos trazer nesse painel a construção a partir do CAL. E a estruturação de uma política de Atis integrada a partir do CAL. E essa apresentação se organiza, então, trazendo um panorama, a situação da Atis nos municípios, o papel do CAL e o programa Mais Arquiteto, que a gente já consegue, com todo esse acúmulo, estruturar um programa dentro do CAL, os investimentos do CAL e os desafios que estão colocados para esse momento. Então, a construção do fundo de Atis em parceria com o IPEA e também a construção do observatório de Atis. Então, essa é a estrutura que a gente vai apresentar. Trazemos aqui, então, a questão da história, essa questão da desigualdade, que Maria Elisa já trouxe também um pouco, e esse déficit de 25 milhões de habitações insalubres, que é o grande desafio que está colocado para a gente nesse debate. Aqui eu vou passar um pouco mais rapidinho, porque já teve a apresentação anterior. Então, toda essa demanda que temos da questão da carência habitacional, o problema fundiário, a infraestrutura, o problema nas edificações, e aqui ressaltar a dificuldade e o desafio das mudanças climáticas e a realidade desses 4 milhões de brasileiros que vivem em área de risco, que é um debate que também está colocado para a gente na discussão da habitação. Então, 60% das habitações precárias no Brasil são chefiadas por mulheres. Essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. 82% das construções são realizadas sem assistência técnica de arquitetos urbanistas ou engenheiros. E esse indicador, a cada censo que a gente faz ali com o datafolha, a gente vê que a gente avança muito pouco. Anterior para cá, a gente cresceu 3% nesse indicador. Então, acho que não lembro quem que falou aqui na mesa, que temos pressa. Essa realidade precisa ser transformada, tem que acessar mais rápido. As condições de habitação têm forte impacto na saúde. Então, esse é um outro recorte que a gente vem discutindo também na política educal, tentando refletir a habitação, a moradia como prevenção à saúde. Mas de quem é a responsabilidade por estruturar a política habitacional? Muito do que a gente falou na mesa de abertura. Toda essa possibilidade de ter uma lei, de ter a demanda, todos esses esforços, mas a urgência e a necessidade de unificar essa construção a partir de todos os agentes envolvidos. Na construção, os entes federativos, e trazer o fortalecimento para essa transformação através das diretrizes para o ordenamento urbano, e incluir nessa discussão urbana a questão habitacional. A lei, como a Maria Elisa já trouxe aqui o histórico, ela pode, então, contribuir para efetivar esse direito. E aí é importante a gente trazer ao debate a perspectiva do direito à habitação, que nos amplia essa reflexão e essa necessidade. E, como a Maria Elisa já colocou, fortalecer o artigo 6º e entender a moradia na mesma dimensão do direito que nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade, a infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. E aqui é interessante o quanto das outras políticas que já estão estabelecidas para esse direito. Aí trazer aqui a importância do SUS, por exemplo, um programa de saúde que garante, Maria Elisa, o acesso universal à saúde. E aqui a gente discute o acesso universal à habitação e ao direito à cidade. Então, estamos numa construção. Quantos anos levou para ter o SUS? Então, tem aí esse paralelo também, para a gente entender a dimensão da importância dessa política pública que a gente discute aqui a partir dessa temática. E também a articulação que esse tema traz com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, impactando em várias frentes desses objetivos, que traz para a gente uma articulação ainda mais ampla com outras temáticas, entendendo que, resolvendo a moradia, além de resolver a questão da saúde, a gente vai estar impactando em vários outros objetivos. E essa articulação de entender a TIS, a TIS não, a habitação de interesse social, articulada com a saúde e o saneamento, e o impacto. Então, uma política pública, o fortalecimento dessa política pública, a partir desses paradigmas que a gente está colocando aqui, também tem um impacto econômico. A cada um dólar investido em ação pertinente à política de saneamento, por exemplo, há uma economia de 4,30 dólares no gasto de saúde. Então, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. O segundo ponto são os exemplos e as iniciativas da TIS por meio dos escritórios técnicos. Então, essa é uma forma de se aplicar à TIS. E a gente discute que existem várias possibilidades, mas a constituição dos escritórios técnicos é uma realidade em alguns municípios. E a gente vê que já é um começo da aplicação dessa política. Só que são muito poucos municípios que têm os escritórios técnicos. Então, nesse levantamento que o CAL vem fazendo, para entender em que momento nós estamos, tanto dentro do CAL, mas também no país, nós temos essa realidade hoje. estruturado nos municípios, a discussão da TIS, nós temos no município do Conde, em Salvador, em Brasília, Juiz de Fora, Maringá, Rio Branco do Sul e São Leopoldo. Isso significa que são prefeituras que têm dentro da sua estrutura um escritório técnico dedicado a discutir essa política. Então, temos muito a aprender com esses municípios, mas achamos pouco. Temos que acelerar essa realidade. Então, esse é um ponto de desafio que está colocado. Nós estivemos recentemente participando da Marcha dos Prefeitos, tentando essa conexão, ampliando essa discussão com as prefeituras do Brasil. O papel do CAL, então, nesse tema, é a questão de ser um articulador, tentando criar essas pontes, aproximando todas essas instituições e, por conta desse movimento, além de impactar a partir da política pública a vida dessas pessoas, a sociedade, garantir e ampliar esse acesso à universalização da habitação, estamos falando também de valorização profissional. Porque, à medida que a gente entende que 85% da população não acessa a arquitetura, nós precisamos entender onde estão esses arquitetos. nós somos mais de 220 mil arquitetos no Brasil e estamos atendendo uma minoria. Então, tem também uma reflexão para entender uma mudança de cultura dentro da própria arquitetura de se fazer acessar esse universo todo que a gente está discutindo aqui. Reforçar a responsabilidade social também da nossa profissão e também, como eu falei na mesa de abertura, afirmar o posicionamento do CAL na sua missão de levar a arquitetura para todos. E, nessa perspectiva, o que cabe ao CAL fazer? Além de todas essas articulações, ativar constantemente essa agenda, manter o debate atualizado, nos aproximarmos, temos o desafio aí do fomento. Então, hoje nós temos dedicado 2% de todo o recurso do CAL para a atividade em Atis. E isso acontece em todos os estados. Então, é importante que o resultado que a gente está trazendo aqui é o resultado de todos os UFs. Quero aqui reforçar a importância do trabalho de todos os CALs, de todos os estados. e essa linha de fomento através dos editais, ela começa a ser lançada em 2015. Em 2016, se dedica, então, oficialmente, 2% da receita do CAL para as ações de Atis. E aqui a gente traz o acúmulo desses investimentos de 2017 a 2022. O que foi feito com esse recurso? Como foi aplicado? E qual o impacto desta ação? Essa foi a pergunta que a gente fez com esse trabalho. e agora a gente passa a olhar um pouco esses resultados. E também, desafio da nossa semana, como aprimorar? Então, essa é a pergunta que se lança para o nosso encontro a partir da terceira semana de habitação. As ações entre 2021 e 2023 também, então, aqui é um pouco mais a realidade da gestão atual. A constituição, então, dessa agenda de encontro, que é a nossa semana de habitação, foi realizada em 2021, 2022 e 2023. Uma agenda muito forte de articulação estruturada estruturada para buscar parcerias para esse fomento. E aí, essa parceria e o papel dos editais é também conectar as instituições, mais conectar os arquitetos nessa construção, junto com o CAL. É uma fonte de recurso para os arquitetos também. Campanhas de sensibilização, foi quando lançamos a campanha Mais Arquitetos, e estruturando toda a linguagem para divulgar também essa demanda da política pública da TIS, tivemos mais de 10 milhões de visualizações. Essa campanha foi muito especial, porque nós não fomos falar com os arquitetos, a gente foi falar com a sociedade. Então, teve toda uma estratégia de divulgar o direito à sociedade e às ações da TIS. Constituição do Portal da Moradia Digna, depois eu vou explicar um pouquinho mais, e as parcerias, essa agenda de parcerias e articulação com os gestores públicos e as instituições públicas. Quero destacar aqui a importância, Alessandra, da nossa conexão com o MDR, tudo o que vem sendo construído, o Ministério das Cidades, IFAM, o Ministério da Saúde, e entre outros. Então, estamos aí avançando com essa agenda política também, para a constituição da política pública. A aproximação com a CNM, a participação do CAL, a partir de um stand presente lá, conversando com os prefeitos, essa ação foi muito especial, porque ali nós estávamos falando das possibilidades da arquitetura e do urbanismo para as cidades brasileiras. e quero aqui também destacar a conquista que tivemos agora recentemente no PPA, a partir de uma ação do IAB Alagoas, sugerindo que um arquiteto para cada cidade até 20 mil habitantes. Fizemos uma grande mobilização, os arquitetos participaram dessa votação, e a gente tem essa proposta do PPA como a mais votada na lista do Ministério das Cidades. Então, é uma construção de todos em várias escalas, em várias frentes. E aqui a gente traz esse panorama. Depois tivemos uma ação, um edital, e também o fortalecimento de ações parlamentares, através de emendas, que é uma fonte de recursos também. O fundo de ATIZ, em parceria com o IPEA, que é uma parceria bastante importante para o Conselho, onde a gente busca, então, entender a questão dos recursos. Já entendemos que o CAL sozinho não vai dar conta dessa transformação, então, precisamos estruturar um instrumento que nos dê condições de ter parcerias e outras instituições engajadas, especialmente a gestão pública. E o Observatório da ATIZ, que é o desafio de constituir e estruturar a nossa rede. Porque, a partir do momento que a gente vai conseguindo conquistar as políticas públicas, convencendo os municípios, criando as demandas, nós precisamos organizar os arquitetos. Então, o Observatório da ATIZ vem muito nessa perspectiva de criar esse lugar, onde nós decidimos e dedicamos os dados, temos a informação sempre atualizada, um observatório dessa realidade se transformando e também um ponto de encontro e fomento, enfim, de organizar todas essas ações. E aqui um pouco desse movimento, dessa agenda institucional, todas as visitas, o governo novo iniciando o seu trabalho, e aqui a gente vê a presença de vários conselheiros, as entidades, arquitetos participando. Eu pedi para Antônio incluir esse mosaico de fotos para a gente se ver nesse movimento, porque o caos é feito de arquitetos e arquitetas voluntários. Isso só acontece porque todos os arquitetos estão envolvidos. E, nesse momento, tem alguns representantes, mas daqui a pouco, estamos também aí sempre numa renovação. Então, nós precisamos dialogar, nós precisamos encontrar as pessoas, a gente precisa fazer essa construção, essa articulação. Então, estamos nesse momento com uma agenda bastante promissora, com vários contatos importantes, especialmente com a ajuda do IPEA também, dando condição para a gente abrir essa conversa de uma forma mais estruturada, com os dados estruturados. Aqui, a gente, temos o portal da moradia digna, que é um acesso onde nós compilamos todos os resultados desses editais. tem os vídeos, tem os documentos. É aqui que a gente encontra o estado da arte de todos esses investimentos. Então, o portal da moradia digna, ele é um início da nossa plataforma para que a gente consiga ter esse conteúdo e a mudança de cultura, início aí de um repertório também que precisamos para os arquitetos compreender e acessar. Então, está disponível e organizado nesse portal. e aqui no portal ele traz vários conteúdos para explicar o que é a Atis, mas ele tem uma parte que traz aqui com quem a gente fala, para quem interessa discutir assistência técnica. Então, o portal não fala só com os arquitetos, ele fala com a sociedade, então, o cidadão quando entra aqui e quer saber o direito dele, ele vai ter uma linguagem, informação específica, o arquiteto e o poder público. São olhares diferentes, experiências diferentes. Então, o portal tenta dialogar com todos. E aqui o QR Code para quem quiser acessar. Enfim, o papel desse nosso site é o primeiro passo para a nossa rede. tem ali todos os vídeos, as experiências. É muito inspirador esse lugar, porque a gente vê os resultados, as experiências colocadas ali e é uma fonte muito rica de... Porque a gente quando conversa com as pessoas e coloca o desafio, principalmente quando fala com técnico ou na prefeitura, muitas vezes, por onde que eu começo? Como é que faz isso? Então, aqui tem uma experiência já colocada, várias experiências. E temos aqui todos os municípios que nós temos aí os editais do CAO e as ações estabelecidas. O programa Mais Arquitetos, então, reúne tudo isso que a gente está falando. E o desafio aí de criar esses dados e construir aí um repertório para estruturar isso dentro do CAO a partir de ações e também integrado com todos os UFs. E aqui uma visão global. Como que nós estamos dentro do CAO? Então, tem aí cada estado tem uma estrutura, às vezes só tem uma comissão, às vezes tem uma conexão conjunta. Os investimentos realizados, então, nós temos de 2017 a 2022 23 milhões investidos em ATIs no fomento dessas ações. os editais, é um canal, um formato a partir desse fomento e também aí um específico para ATIs e outro que a gente discutiu a questão da habitação e o impacto na mitigação do clima. Então, trazendo esse debate das mudanças climáticas para o fomento como diretriz para esse investimento do CAL, tentando trazer aí essa relação do impacto também na saúde, mas também nas mudanças climáticas e no território. E aqui é o resultado desses 17 projetos no último edital, em quais estados que foram impactados e as instituições que participaram do edital. Então, no final, nós temos aí entre 21 e 22 566 profissionais da engenharia, da arquitetura, enfim, é interdisciplinar esses editais que foram impactados, 27 mil moradores impactados pelas ações do CAL, 25 territórios impactados e 4 milhões investidos nesses editais ao longo de 2021 e 2022. Foram dois editais. E os projetos que estão em construção. Então, os editais, os 2% de investimento, isso está consolidado, essa agenda institucional, essas parcerias estão se consolidando e o desafio, então, que está colocado agora é o Observatório da TIS, que é tema de uma das oficinas que vamos construir juntos com vocês, dar continuidade a esse processo e o Fundo de A TIS, que é essa parceria que nasce na CPP, na Comissão de Política Profissional, e que, com a parceria do IPEA, foi possível, então, agora um estudo mais aprofundado e estamos na construção desse projeto também. Então, tem aí uma expectativa grande com esse programa de transformar o Mais Arquiteto nesse conjunto de ações. Tem um site onde se encontra, um observatório que se organize os dados, uma agenda de articulação política e as parcerias estratégicas para a construção da política pública com a ajuda do IPEA. E aqui são os dados referenciais que a gente apresentou e era essa apresentação que a gente tem. Obrigada. Eu quero só fazer uma, fechar uma, fazendo um destaque, da importância disso tudo aqui, de estarmos nesse momento, além da participação dos arquitetos nos editais e dos CAUs UFs, ressaltar a importância dos funcionários do CAU e de todas as pessoas técnicas que se envolvem nesse processo para que nos dão apoio. É uma construção gigantesca de muitos anos. Então, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que contribuem para esse projeto. Obrigada.